Nós temos programas que foram lançados pelo Banco Central, pelo governo federal e depois trabalhado na particularidade do Piauí. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Agência de Fomento, bancos privados. E o que nós temos de importante? Crédito para folha de pagamento, até dois meses de pagamento da folha, com taxas relativamente baixas, 2,5% ao ano. Tem recursos para capital de giro, recursos para alguns financiamentos para as empresas que já estão em atividade, por delivery, por exemplo, ou em atividades porque são serviços que foram considerados essenciais. E acertamos ainda que agora a comunicação do Estado com o apoio do SEBRAE, onde estão ali as entidades da indústria, do comércio, dos serviços, da agricultura, enfim, vão trabalhar na perspectiva de fazer uma lincagem para que mais setores possam saber, possam ter conhecimento sobre essas linhas de financiamento dos bancos e também para que possam ter as orientações e o apoio para efetivar. Já temos já várias empresas, mais de 4 mil empresas que já acessaram no Piauí e queremos que muito mais possam acessar essas linhas de financiamento.